Música Fala aí moleca, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais informações sobre o PES 2018 Então se você apoia que eu trago vídeos de informações e novidades sobre o PES 2018 e quer que eu traga mais Não esqueça de deixar o seu like que ele sempre me motiva a trazer mais aqui para o canal, deixa o gostei E se você é novo no canal, não conhecia, seja muito bem-vindo e aberta no botãozinho vermelho aqui embaixo Escrito em inscrever-se que é só aqui que você vai ver todas essas informações sobre o FIFA e o PES 2018 Na hora eu vou estar postando para vocês, ok? É muito importante você ver esse vídeo porque eu realmente vou falar se o PES 2018 será tão bom assim que nem a Konami nos promete Porque vemos a Konami falando constantemente que será o novo jogo para realmente mudar a franquia de PES Que será um dos melhores que já foi lançado, né cara? E estão muitos inscritos meus vêm duvidando isso, né cara? Vêm falando que a Konami todos os anos nos engana e nos ilude Então realmente eu vou analisar quesito a quesito, ou seja, cada coisinha, gráfico, jogabilidade, tudo que tem no jogo Para realmente falar e podermos tirar uma conclusão inicial sobre como será o jogo e como ele virá para nós, ok? Então vamos lá, não esqueça de deixar o seu like e se servir no canal também E agora sim, vamos lá para o vídeo Eu vou começar falando sobre os gráficos do jogo Os gráficos do PES 2018, pelo menos você pode ser o fanboy que for de FIFA Mas você deve assumir que os gráficos do PES 2018 estão na frente E na minha opinião, pelo menos uma das únicas coisas que o PES ainda está na frente do FIFA atualmente Pelo menos até esse ano de 2017 Então realmente vimos a evolução do FIFA 16 para o FIFA 17 foi gigantesca Uma das únicas coisas que a Konami tem de melhor pode estar perdendo nos próximos anos Porque realmente a Frostbite, pelo menos ao meu ver, é uma engine mais poderosa do que é a Fox Engine Que é a atual engine do PES 2018 Então realmente vimos que o avanço do FIFA 17 para o FIFA 17 foi gigantesco Ou seja, foi ao extremo, mudou tudo e ficou um jogo completamente diferente Só que ainda tivemos a consciência de que eles ainda não utilizaram tudo que eles tem direito da engine Ou seja, eles fizeram os gráficos na correria e ficou aquela coisa linda que ficou no final Então a Konami tem que tomar bastante cuidado Porque o FIFA 18 promete vir com uns gráficos maravilhosos Mas calma aí, você já não viu o teaser do trailer? Você já falou que aquilo era quase realidade? Ou seja, eu já vi o trailer E eu gostei bastante, me animou muito aqueles gráficos apresentados Eu vou falar para vocês que com tudo que vieram dizendo Eu esperava um pouquinho mais, mas já me deixou bastante satisfeito Dia 10 de junho teremos o trailer sobre o FIFA 18 Do teaser trailer também E lá teremos mais imagens de como estará o gráfico do FIFA 18 Eu não sei se realmente estará melhor, se passará do PES Só que realmente se não passar, eu tenho certeza que vai ser inteligente Se vai sim querer investir em jogabilidade também A Konami também, eu tenho visto que essas imagens, esse teaser trailer Pelo próprio formato dos jogadores, eles melhoraram bastante esse quesito também Mas a Konami também tem que tomar bastante cuidado Para que o FIFA nos próximos anos não esteja passando eles em questão gráfica Então, o PES 2018 virá com os gráficos bons? Virá sim, eu tenho certeza Se você por acaso não viu o teaser trailer que eu fiz Mano, você tá aí um cúbio de gênero, não é possível, mano Vê o card que tá aparecendo aqui em cima, cara Clica aí que lá eu mostrei o teaser trailer do PES 2018 É oficial, véi, então dá uma olhada E realmente podemos ver que no PES 2018 eles vão utilizar muito da Indiana Porque isso vimos em Metal Gear 5 Sabemos que o motor gráfico pode entregar muito mais do que eles entregaram no PES 2016 Então, nos gráficos eu estou bastante esperançoso E agora eu vou falar sobre a jogabilidade, mano Realmente o PES 2017 teve foco total Com o decorrer das reclamações que tiveram nos PES anteriores Ele teve foco total na jogabilidade Teve boas mudanças do PES 2016 para o PES 2017 Por isso que não vimos grandes mudanças gráficas Porque eles realmente deram bastante atenção para a questão de jogabilidade E para mim, para o PES 2018, a jogabilidade do PES 2017 não tá tão ruim assim, ok? Ele pode ser reformulada para o PES 2018 Eles podem mudar algumas coisas isoladas Ou seja, eles podem corrigir o bug de cruzamento Porque é uma coisa que é muito apelativa, né, cara? Que é tipo um FIFA 14, né, mano? Então isso precisa ser corrigido E melhorar o sistema de marcação urgentemente, por favor Inserir elementos que deixam o jogo mais realista E deixam o manejo dos dribles mais eficientes também Porque os dribles são muito lentos E isso é uma coisa que realmente me deixa bastante intrigado Porque quando você dá o comando para dar o drible O giro analógico de alguma forma Ele demora uns 2 segundos de delay Para ele corresponder os dribles que você está dando Até esse tempo passar você já perdeu a bola, né, mano? Então isso precisa ser corrigido E também o estilo robótico de corrida dos jogadores Isso é o que precisa ser corrigido também Isso pelo menos é o que eu acho que já vai ser corrigido Pela reformulação do corpo dos jogadores Porque eles foram bem remodelados E estão com os corpos mais reais Porque uma coisa que eu tinha percebido É que os jogadores eram bem inchados E aparentemente eles arrumaram isso E agora eles estão com uma forma física bem mais real De uma pessoa normal, né? E agora vamos falar sobre licenças Que é um dos pontos que a Konami mais tem que focar nesse PES 2018 Que é um dos pontos que mais me intriga E mais me incomoda nesse jogo da Konami Porque realmente por muitas vezes Eu paro de jogar um pouco o PES Por causa de questão de licenças Porque é realmente muito chato você simplesmente jogar Com o Real Madrid Que é um dos melhores times do mundo Que tem genérico no jogo deles, né cara? Realmente jogar com o Real Madrid Ou um Juventus genérico Isso é uma coisa bem chata, né velho? Por isso eu jogo mais PES Quando eu vou jogar um Brasileirão Vocês entendem? Porque jogar com times da Europa Realmente é uma coisa que me incomoda muito Mesmo tendo a UEFA Champions League licenciada Vemos que muitos times ainda estão genéricos E ainda poucas ligas licenciadas, né cara? Então sabemos que na E3 Que vai acontecer Que ainda irá acontecer em breve Teremos um anúncio de mais licenciamentos Ou seja, lá eles vão anunciar Mais licenças que eles estão acertando Por isso que é importante você se inscrever no canal, cara Porque sendo que tiver Eu vou falar lá E eu tenho certeza que na E3 Eles irão confirmar que terá as licenças De mais times individuais Porque vocês sabem que é a forma da Konami trabalhar E é que eles não conseguem licenciar uma liga inteira E eles vão trabalhando parceria time a time E lá nessa E3 teremos as informações E mais times que estarão licenciados, né cara? Isso eu tenho certeza E muito se fala que terá os times da MLS O City do Campeonato Estadunidense O Campeonato dos Estados Unidos Lá tem grandes times também, né cara? Tem o New York City Tem o Toronto também Tem o Orlando City São times que muitas pessoas não vão jogar Sim, são times que não terão muitas pessoas Que irão usar esse time Só que são times a mais E licenças a mais E podemos esperar também licenças Das ligas de segundo plano da Europa Ou seja, não ligas grandes Então esquece Itália, Espanha Que isso não teremos por enquanto E também teremos o anúncio De um novo time brasileiro Que estará exclusivo Ou seja, só no PES Mas isso também vê que não faz tanta diferença Porque não tem jogadores no FIFA Então meio que os times brasileiros no FIFA São bem esquecidos, né cara? Só que ele será exclusivo E também com um novo estádio Ou seja, será um time Que ainda não tem estádio no PES, cara O que vocês acham que são? Esse time será exclusivo E virá com o seu estádio no PES 2018 Eu apostaria o Atlético Paranaense Porque tem o Arena da Baixada Que ainda não tem no jogo Pode também ser o Grêmio Não sei, galera Deixa aqui nos comentários Qual time você gostaria de ver Qual você acha que terá E terá mais lendas também Quando eu me fechará com mais lendas Para entrar no PES 2018 Lendas pelo menos eu não utilizo muito Eu não jogo muito o MyClub, né cara? Só que eu tenho certeza que O público que joga é gigantesco Vai ficar bem satisfeito Com essas lendas que aparecerão E terá mais faces escaneadas, né cara? Porque agora eles estão com um novo método de escaneamento E escaneará mais faces E expressões faciais dos jogadores Isso já é um avanço gigantesco E as tatuagens dos times parceiros Ou seja, podemos esperar as tatuagens De todos os times parceiros Pessoal que Liverpool, Borussia, Barcelona Por enquanto só dos times parceiros Podemos ter uma tatuagem do Royce Por exemplo De todos os jogadores Que fazem parte desses times Que tem parceria com a Konami atualmente E agora o que eu vou falar Não passam de especulações Mas também são rumores Que são complicados Alguns que eu vou falar para vocês E outros são mais prováveis Ou seja, por exemplo Um dos complicados É a Bundesliga Que eu acho que não virá ainda no PES 2018 Mas provavelmente 60% 80% de chance Eu posso falar para vocês Que virá assim no PES 2019 Mas ainda falta Um bom tempo pela frente, né galera? Então teremos que ser pacientes Por enquanto não temos novidades Se isso realmente procede Mas tem um humor também Que pode ter a língua colombiana Licenciada no jogo, né cara? Seria legal ter essas ligas sul-americanas Já que a Konami dá tanta atenção Para as ligas sul-americanas Que nem dá para o Chile Para a Argentina Para o Brasil Se tivesse, por exemplo A taça Libertadores da América Licenciada, né galera? Seria muito bacana também E terá também mais estádios argentinos Porque a Konami está realmente Investindo bastante no país da Argentina Assim como já investiu No nosso país no ano passado Pelo menos o Durace Já é provável que vai vir Porque realmente já ficou firmado E podemos esperar Que também que será anunciado Mais estádios da Argentina, velho Por enquanto tem três Que eu já citei nos outros vídeos Que é o Monumental de Nunes Do River Plate O Elabomboneira Do Boca Juniors E o Racing Consequentemente, né velho? Que é o estádio Presidente Perón Se eu não me engano E podemos também ter o anúncio Da UEFA Champions League E a Europa League Renovadas até 2021 Pelo menos não Contrado de exclusividade, ok? Porque o contrato de exclusividade Acaba nesse ano E ao meu ver A UEFA não quer assinar mais Contrado de exclusividade, né cara? Só que podemos ter o anúncio Que terá ela licenciada Até 2021 Pelo menos E isso já me anima bastante E agora vamos falar Das animações dos jogadores Ou seja, do próprio jogo Não animações extra-campo, ok? Esse ao lado dos gráficos Será realmente o ponto Que o Conome focará mais Já que no ano passado Já focou na jogabilidade Desse ano Eles vão ter a jogabilidade Um pouquinho de lado Vão dar umas melhoradas básicas Que nem tem todo ano, né? Vão tirar uns bugs Vão corrigir algumas coisas Só que as animações O que que incluem? O que? Estilo de corrida Dribbles Uma das coisas que realmente Ao meu ver Precisa ser muito melhorada Ou seja Como eu já falei no vídeo Eles já melhoraram O estilo de corpo dos jogadores Porque realmente Deixaram mais realísticos, né cara? Não ficaram mais inchados Que nem eles eram Porque vocês percebiam Que todos os jogadores Eram meio fortões E isso deixava meio que O movimento deles meio zoado Então podemos ver Que os copos de jogadores Foram remodulados E as animações de corridas Que ficaram menos robóticas Isso que é um ponto Que realmente melhora muito A jogabilidade Quando jogadores tem a movimentação Menos robótica São mais rápidos Na execução do comando E tem os corpos Mais realísticos Pelo menos Isso já melhora muito A jogabilidade Pelo menos Tipo não mexendo Exclusivamente na jogabilidade Mas nos jogadores Na velocidade do comando E isso já deixa o jogo Muito mais fluido As animações de corrida E os dribles Foram refeitos do zero Pessoal Então ou seja Eles pegaram o que Eles tinham do PES 2017 Meio que jogaram fora E refizeram Esses estilos De animações Dos jogadores Na partida E isso é um ponto Que me deixa Bastante alegre Porque veremos Que no PES 2018 Terá uma movimentação De jogadores mais reais E expressões faciais Também Que isso é muito foda E mano Dá pra ver Que isso realmente é verdade Porque vimos no teaser Tudo isso que eu falei Aqui agora Realmente parece que Virasse muito forte Porque vimos que tem Um novo estilo de corpo Tudo que eu falei Aqui agora Nessas animações Vimos que pode ser verdade E isso me deixa Bastante feliz E agora eu vou falar Sobre o modo editar Que é uma das coisas Que menos temos Informações até o momento Porque a Konami Ainda não soltou nada Sobre esse modo Só que tem muitas coisas Que são bem especuladas Pelos fãs Que terá o criador de estádio Eu acho que não virá Né mano Acho que tipo Pra vir Será só no PES 2019 Esse que é um modo Que já está sendo pedido Há anos Né velho A Konami por enquanto Ainda não incrementará Pelo menos É uma especulação Não foi confirmado Que não terá Por exemplo Mas eu pouco confio Que terá esse modo E mais slots Para imagens de universo Isso é bem provável Que vai ter também E option files Para Xbox One Isso eu acho que não virá também Porque a própria Microsoft Não libera esses options files Porque eles acham que Se eles liberarem Esses options files Ficará mais fácil Para o hackeio E consequentemente O desbloqueio do console Isso que eu acho Que é uma coisa improvável Né mano Como eu já falei Como eu já falei Que a PS4 Já citou parceria Com a EA Eu acho que Caso a própria Sony Veja que não está Rendendo lucros Essa parceria Com a Konami Né velho Porque eu sei que vai ser complicado Ter parceiras Com as empresas rivais Pode ser que a Microsoft Esteja procurando A própria Konami Para quem sabe Estar fazendo a parceria E consequentemente Eles podem estar liberando Os options files Vamos falar agora Sobre o Brasil Vamos falar sobre O Brasileirão O Brasileirão Virá muito diferente Ele virá mais ou menos Com mais jogadores licenciados Mudando de 65% Que é o que tem atualmente Jogadores licenciados Para 80% Isso já é um grande avanço E mais fácil Dos times parceiros Que é o Corinthians O Flamengo E o novo time exclusivo Que ainda não sabemos Qual será E da seleção Pelo menos um estádio novo Que é o desse time parceiro No mínimo Um estádio novo Podemos garantir Claro que pode ter mais Mas o lado ruim É que devido aos processos De direitos de imagens Que os jogadores brasileiros Incluíram na Konami Pelo menos foram uns 25 O Brasileirão Não deverá sofrer atualizações Pessoal O que vocês viram Desde o FIFA De todos os jogos Jogadores burros Que processam A produtora dos games Só para conseguir dinheiro Nas costas deles E isso é uma coisa Que magoa muito Aqui no futebol brasileiro E agora vamos falar Sobre a narração brasileira E aí Virá a melhor narração Do Milton Olimpo E do Mauro Betting Realmente galera É certeza Eu tenho certeza absoluta Que virá uma narração perfeita Por quê? Tudo leva a crer Porque eles estão gravando Mais falas Eles irão adicionar Mais falas Nos pontos que tem vazios E mais falas repetidas Porque vemos que eles Só gravavam Uma fala Sobre algum lance Em determinado momento E ela tocava toda hora Que acontecesse Em determinado momento E agora eles estão gravando Juntos Ou seja Poderá ter muito mais naturalidade Porque quando você Grava junto com outra pessoa É claro que você terá Muito mais naturalidade Para falar Quando por exemplo Você está sozinho Você parece que Eu que roubou Então realmente O Milton Lee Já se acostumou Mais ou menos Teve mais tempo de trabalho Gravará junto O Mauro Betting Ou seja Terá os dois gravando junto Então podemos ter mais naturalidade Na conversa entre os dois Então realmente Tenho certeza Que essa narração Mais excelente Eu vou falar Sobre a Master League Se você não viu meu vídeo Porque eu dei novidades Sobre a Master League Está aparecendo um card Não deixe de clicar Poderá ter muitas novidades Sobre a Master League Também Novas animações Novo sistema de transferências Pré-temporada Entrevista Mais ou menos isso Ok pessoal Eu não vou especificar muito Porque eu já fiz um vídeo falando Então clica aí no card Que você não vai se arrepender Então é realmente por isso Que eu não vou especificar muito Nesse vídeo E agora sobre online E embora no ano passado O Adam disse Que não haveria o abandono Do P2P E ele mesmo confirmou Que terá novidades Na E3 Sobre esse modo online Começará em 13 de junho Ok E podemos esperar também Que nessa E3 Tenha novidades Sobre os novos tipos De servidores Que estão bastante Que estão ruins Pelo menos em algumas partidas Que eu jogo Eu encontro um delay Nos comandos de jogadores E bastante travação E um bom sistema Antitrapaças Que isso é o que nós Estamos realmente precisando E eu vou dar uma informação Rápida sobre a antiga geração Também Eu já fiz um vídeo Também sobre a antiga geração Então clica no card Que está aparecendo Mano Você que joga na antiga geração Eu não vou especificar muito Nesse vídeo Porque você tem que Dar uma olhada nisso Porque lá foi mais de 10 minutos Falando Eu só vou falar rápido Você que joga na antiga geração Você pode esquecer As novas animações Da Master League Você também pode esquecer Os novos estádios A Konami assegurou Que só mudarão detalhes Na jogabilidade E não tantas coisas Os corpos de jogadores Também você pode esquecer Eu não vou me aprofundar muito Vê o vídeo lá que eu fiz E podemos também Esperar novidades secundárias Ou seja E algumas novidades Na jogabilidade Apenas isso Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu falei quesito a quesito Do jogo Para realmente ver Se o jogo será bom E vocês se animaram Com o que eu falei aqui hoje Espero que sim Eu pelo menos me animei bastante E espero que vocês tenham gostado Realmente Deixa o seu like Que me ajuda pra caramba Se você não gostou do vídeo Deixa aqui nos comentários O porquê que você não gostou Que assim eu posso estar melhorando E agradecendo você também Ok Inscreva-se no canal Para ficar por dentro de tudo Que rola Eu fico no vídeo Até a próxima Tchau Tchau